A formiga, por ser pequenininha, pessoal, ela passa em lugares pequenos, ela passa em cima de fezes, de urina, de tanta coisa suja, e depois ela vai acabar lá dentro do açúcar, do pote de açúcar. É só a gente fazer aquela experiência, por exemplo. Ah, matei uma barata, deixei lá. Não mexer nela, da noite pro dia. Quando você vai ver no outro dia, tá cheio de formiga. E às vezes ela nem tá mais lá, porque elas são trabalhadoras mesmo, elas levam embora, né? E depois ela vai tá dentro do teu açúcar, né?